Na novela Gênesis, ontem houve uma cena que muita gente não entendeu, baseada na história de Noé. Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, plantou uma vinha e, obviamente, com o passar do tempo, colheu as suas uvas, fez vinho, o suco da uva, e se empolgou, porque deveria estar muito gostoso, não é? E ficou bêbado. Noé não era um bêbado, Noé não era um beberrão, mas, naquela ocasião, ele se excedeu e errou, bebeu demais, talvez nunca tinha bebido tanto, portanto, talvez nem sabia que uma pessoa poderia ficar bêbada, pois não era uma coisa costumeira, e então, ele se embebedou, e, na sua loucura de bebedice, em seu estado de ébrio, ele tirou a sua roupa, ficou nu, na sua tenda. E, então, o seu filho Cão, ou Cã, chegou até a tenda onde ele estava e o viu nu. E o que ele fez? Ele saiu dali, foi chamar os seus dois irmãos, como se aquilo fosse um espetáculo, uma razão de riso, uma razão de alegria, ou, no mínimo, uma curiosidade, uma coisa para ser vista, e os seus irmãos ficaram escandalizados, não com o pai, mas com a atitude de Cã de vir divulgar aquele estado deplorável do seu pai. E, então, Sem e Jafé, os irmãos, tomaram uma coberta e, andando de costas, entraram na tenda e jogaram a coberta sobre o pai, sem olhar para a sua nudez. E, quando Noé voltou da sua condição de bêbado, ele, sabendo do ocorrido, amaldiçoou Cã. E muita gente pensou, poxa, o errado foi Noé, não foi Cã. Por que Noé foi tão severo com Cã a ponto de amaldiçoá-lo? Vamos entender, aqui, esta razão. Obviamente, está claro que Noé errou, como eu já expliquei. Porém, o erro de Noé foi um erro da carne, foi um erro incidental. Ele estava alegre com a sua colheita e passou do ponto, bebeu, ficou nu, porque não estava na sua sã consciência, ou seja, ele não era um pervertido. Ele não era um beberrão. Então, aquilo não era do feitio de Noé. Cometeu um erro, mas ele não era aquela pessoa. Um erro da carne, digamos assim. Já o erro de Cã, para você entender a gravidade deste erro, é preciso voltar um pouco ao tempo e entender como que no passado a figura do pai, do patriarca, era uma figura que demandava todo o respeito de toda a família, de toda a tribo, de todos os vizinhos, de todas as pessoas que o conheciam. Então, por exemplo, quando você ouve falar de Noé, você ouve falar de Abraão, que era um patriarca, depois dele Isaac, Jacó, você ouve falar de pessoas que eram líderes, normalmente era o primogênito, era o cabeça da tribo, o cabeça da família, e em cada família, não precisava ser o cabeça da tribo necessariamente, mas cada tribo era formada de muitas famílias, e todo cabeça de família era considerado a autoridade naquela casa. Autoridade instituída pelo próprio Deus. Não quer dizer que ele era melhor que as outras pessoas, queria dizer que ele era autoridade instituída por Deus. Deus é a fonte de toda autoridade, diz a Bíblia. Toda autoridade que existe no mundo procede dele. Então, Deus é a fonte de toda autoridade. E ele dá essa autoridade a quem ele quer. E ele deu essa autoridade ao cabeça da família, neste caso, o pai. Então, o pai representava Deus na família. E quando Kahn se alegrou de ver o pai naquele estado, eu não sei se ele tinha algum tipo de ressentimento, algum tipo de rixa com o seu pai por ter sido repreendido, eu não sei qual a razão. A Bíblia não explica a razão. Mas, por alguma razão, Kahn sentiu prazer em expor o erro do seu pai. Sentiu prazer. Então, aquele ato foi um ato não da carne, mas do espírito. Um ato que tocou a autoridade familiar. Que manchou, procurou intencionalmente manchar a autoridade da família. Ou seja, desmoralizar Noé diante de todos os seus filhos e de todos os familiares, os que estavam ali na altura. Ou seja, para trazer desmoralização ao chefe, ao líder da família. E isso era como atacar a autoridade de Deus. A Bíblia trata da autoridade de uma forma muito santa, muito sagrada. Ferir uma autoridade, no contexto bíblico, é ferir a Deus. Porque Ele é a fonte da autoridade. Não quer dizer que autoridades, pessoas em autoridade, não erram. Como já falei, Noé errou. Nós tivemos outros que erraram. Moisés também errou quando lá diz em Números capítulo 12 que ele tomou uma mulher estrangeira. Quando a lei dele mesmo proibia que os outros israelitas tomassem mulheres estrangeiras. Mas ele foi lá e tomou uma mulher estrangeira. Quer dizer, ele errou como autoridade. Porém, Deus determina a forma como os erros da autoridade devem ser confrontados sem desrespeitar essa autoridade. Quando você desrespeita a autoridade, isso é um caminho muito perigoso. É uma ladeira muito escorregadia. Porque no momento que você se sente à vontade de desrespeitar uma autoridade, desmoralizar, ridicularizar uma autoridade, seja quem for, pode ser pai ou mãe, pode ser uma autoridade governamental, pode ser uma autoridade no seu trabalho, na sua igreja, ou onde for, a autoridade vem de Deus, seja ela qual for. Quando você se sente à vontade, quando você sente um prazer em desmoralizar, em humilhar, ridicularizar uma autoridade, você está pisando no topo de uma ladeira escorregadia. Você vai cair lá embaixo, e o fundo dessa ladeira é a rebelião contra Deus. É a rebeldia e o desrespeito contra Deus. É a irreverência contra tudo que se chama Deus. Veja, por exemplo, que pessoas irreverentes com autoridades normalmente são irreverentes com Deus. Você dificilmente vai achar uma pessoa que desrespeita pai e mãe, desrespeita governo, desrespeita autoridades em geral, e é uma pessoa temente a Deus. Você já percebeu isso? Normalmente a pessoa que é irreverente, que é rebelde com autoridades humanas, ela tampouco crê em Deus. Ela é rebelde contra Deus também. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Se eu temo a Deus, eu temo a sua autoridade, então eu sei o valor da autoridade. Eu sei separar pessoas em autoridade da autoridade que está nelas. A autoridade que está numa pessoa vem de Deus, ainda que esta pessoa vestida dessa autoridade possa errar. Mas eu tenho que saber lidar com o erro dela sem desrespeitá-la, sem desmoralizá-la. O que Khan deveria ter feito com a bebedeira do seu pai era se sentir envergonhado, naturalmente, se sentir triste por ver seu pai naquele estado, mas imediatamente ter feito o que os irmãos fizeram, cobrir a nudez do seu pai e minimizar aquele momento para que, então, no dia seguinte, talvez ele tivesse uma conversa com o seu pai e etc. Mas, não, ele sentiu prazer em espalhar essa notícia. Como hoje, muitas pessoas têm prazer de espalhar más notícias, especialmente de pessoas em autoridade. É um prazer maligno. É um prazer diabólico. Que só Lúcifer, o primeiro rebelde da história, sabe o que é esse prazer. Porque ele também se rebelou. Foi o primeiro a se rebelar contra a autoridade de Deus no seu trono. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!